Pessoal, vocês sempre estão pedindo aí pra eu mostrar qual é o meu computador, como é que eu jogo e tal, então vou mostrar pra vocês aí Meu computador é esse aqui, gabinete da Aerocool X Predator X1, sei lá E é uma GTX 960 Super Clock, uma fonte da PCS, 600V, um HD de 1TB, processador Intel i5, 8GB de RAM Então esse é meu PC galera, e ontem cara, vou falar pra vocês, eu cheguei de viagem no domingo, aí segunda-feira Jogando com PC, foi lá e desligou do nada, não tá ligando mais Eu tô achando que o problema ou é na fonte ou na placa mãe A placa de vídeo eu acho que não, com certeza que não é nada não Tomara que não seja no processador também Eu não entendo muito, tentei fazer alguns testes aí, tentei dar uma limpada, reconectar os cabos Só que ele não liga, alguma coisa deu pau, então provavelmente vou ficar aí um tempo sem jogar Cara, é muito azar porque eu já não joguei o campeonato da semana passada Agora já não vai dar pra jogar esse, também não deve dar pra jogar o próximo Realmente não sei quem a gente vai arrumar aí com o time, vamos lá mostrar o resto aqui Aqui é meu monitor É um AOC Da marca modelo Speed, ele é 75 Hz, 1ms Monitor muito bom, custo-benefício muito bom também, recomendo pra galera aí Gostei muito desse monitor É, hoje ainda tá saindo na faixa de uns 600 reais e ele é 1ms, tem várias funções aí, negócio de... É... Ah, várias funções aí, mano, negócio de luz aí Tipo, é... É, antes essas luzes que atrapalham a vista, sabe, sem falar muito não Esse aqui é o teclado, é... Razer Blackwheel do Stealth, que o Catatau me deu esse teclado aqui O Catatau mandou pra mim É... É, deve ter um tempo já, antes eu tinha um Multilaser TC196, fazer bastante barulho, esse aqui é mais silencioso Mas eu gostava muito daquele outro teclado também Ele tinha LED, esse aqui não tem LED não Esse outro teclado eu mandei pro Nice Tem até o vídeo no canal aí do Nice recebendo Esse aqui é meu mouse É o segundo mouse desse que eu tenho O primeiro deu uns probleminhas no... Tá dando problemas nos botões laterais e no scroll Mas também depois de dois anos de uso Eu gostei, comprei outro Acho que é um dos melhores custos-benefício também Culemaceira Alcor Pra quem fala aí, pessoal, esse mouse aqui não tem macro, tá? Tem nem como configurar macro nesse mouse aqui Mousezinho da hora Mousepad eu tenho dois Agora esse da Phantz, que é modelo Speed E o da Blood, que tá bem sujo Que é modelo Control Tá bem sujo mesmo, tem que dar uma lavada Quem souber lavar mousepad aí, me dá uma dica aí Agora meu headset também tá bem acabado Esse headset já tem dois anos Começando a dar problema no cabo Tá dando mal contato no microfone Os teados estão aumentando Esse headset aqui, ele é um Najas Da DAS, a marca Não recomendo, pessoal, pelo preço dele Acho que você encontra headsets melhores Só não troquei de headset ainda Porque eu tô juntando a grana Então é isso aí, velho É, sobre os vídeos aí Tem alguns vídeos ainda não listados no canal Vai dar pra manter um vídeo por uns dias aí Vou pedir pro pessoal do clã também Postar top 5 Postar uns CFs Porque eu tô sem condição de gravar vídeo Vou levar o computador agora Lá na Lá na Tá complicado Vai demorar um pouquinho mais pra eu tá voltando Então, valeu Falou Falou